Agora, saiu aqui? Não, não. Já registrou? Não, não, não apareceu. Tem alguma coisa que tem que fazer aqui? Já está no nome do senhor. Vê, senhor. O senhor está presente? Não, não. O senhor está presente? Eu vou ligar lá para ver, sim. Não está dando, não? Não. Deixa eu ver. É. A ver, a presidente não está. Pronto, foi. A Idola já conseguiu? Conseguiu no outro, terminou. Mas aqui é alguma coisa que nós... É aqui, olha. Era aqui. Estava esperando. Pronto, prendeu também. Marquinhos, você conseguiu ir? A presidência nos tem no paráfrof 1º da X-122, regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua substituição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar a proposição da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, discussão de votação e proposição da comissão. Sobre a mesma requerimento de minha autoria, passa a presidência para o deputado Gustavo Aladares para a leitura de requerimento. Com a palavra o deputado Jean Freire. Se ele quiser, senhor presidente da comissão de passação popular, o deputado que se subscreve requer de vossa excelência nos termos regimentais do artigo 100 para o 5º, combinado com o artigo 128 do regimento interno, que seja realizada a audiência pública conjunta com a comissão de direitos humanos para debater a importância do Conselho Estadual de Direitos Humanos de Minas Gerais. Já? Terminou? Pode ler os dois? Pode. Se ele quiser, senhor presidente da comissão de passação popular, o deputado que se subserve requer de vossa excelência nos termos do artigo 100 para o 5º, combinado com o artigo 108 do regimento interno, que seja realizada a audiência pública conjunta com a comissão do meio ambiente e desenvolvimento sustentável para debater a situação de calamidade da bacia do rio Jequitonha, tendo em vista a recente declaração de escassez hídrica feita pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas, IGAM. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. Senhores deputados que os aprovam, permaneçam como se encontram, aprovados os requerimentos do deputado Jean Freire, a quem eu passo novamente a condição dos trabalhos. Obrigado, deputado Gustavo. Indago aos deputados se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados do público presente, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos. Adriano.